Promovida pela Diocese de Ponta Grossa, a caminhada de penitência ocorre anualmente, todas as sextas-feiras santas, saindo às 6 horas da manhã, em frente à Igreja Bom Jesus, com destino à Capela Santa Bárbara. Aproximadamente três décadas acontece a caminhada de penitência realizada pela Igreja Bom Jesus. Cerca de 3 mil pessoas participam anualmente da caminhada para lembrar a paixão de Cristo, orar e pagar promessas. Essa caminhada da penitência é que a gente pensa que, assim como Jesus se doou por nós na cruz, a gente também gostaria de se doar ao nosso irmão. Essa é a nossa vontade aqui de todos, o pessoal que está trabalhando aqui, tanto entregar água quanto cuidar das cruzes e outra atividade que a gente vai fazendo. A primeira edição da caminhada ocorreu há 30 anos, com a participação de 18 jovens, pertencentes a um grupo de oração. Mari Lúcia integrava esse grupo e até hoje mantém essa tradição com a família. Nós éramos mais ou menos 18 jovens que queríamos mostrar para a paróquia o quanto que a gente acreditava na Páscoa, na Ressurreição, e foi uma maneira de a gente demonstrar que a gente como jovem ainda acreditava muito. Participam da caminhada, que sai desde o bairro de Uvaranas até o distrito de Itaiacoca, jovens, adultos e idosos, que em alguns casos enfrentam as dificuldades em caminhar e entregam seu sofrimento como forma de pagar promessas. É um dia de reflexão, é um dia de penitência, como você já falou, porque a gente tem que relembrar o sofrimento de Jesus e tentar viver um pouquinho desse sofrimento, que embora a gente viva muito pouco e já reclame, né? Então, para nós tem sido uma tradição ao longo de toda a vida. A gente aprendeu com a minha mãe e o meu pai, que já é falecido, e esse ano a gente trouxe mais pessoas. A cada ano a gente traz uma a mais e está aumentando o número de familiares que vêm nessa penitência. Ah, eu estava há dois, três meses sem dobrar meu joelho, né? Daí eu pedi para Deus que eu queria vir na posição e eu queria vir, não podia, por causa da minha perna. Daí eu disse, mas eu vou. Daí eles queriam me erguer no carro, umas horas eu falei, não, eu vou até enquanto eu aguentar. Quando eu não aguentar, eu vou, não, mas é a mesma coisa. Digo, não, eu permiti de ir andando. Daí quando eu cheguei na metade da estrada, já foi melhorando, e quando eu voltei eu esqueci da perna, que estava me doendo. Para que a caminhada possa acontecer, é necessária a participação de voluntários, que auxiliam no bem-estar dos participantes e também no retorno. Essa é a maior dificuldade para a organização, já que as pessoas necessitam dos ônibus para voltar às suas casas. Bom, vocês vejam que nós temos de 3 mil a 4 mil pessoas presentes aqui. A nossa grande dificuldade, talvez o nosso maior problema, é realmente o retorno. Nós só conseguimos isso porque as empresas Empre e a empresa Priscila, juntas, nos emprestam 22 ônibus. Esse ano, excepcionalmente, nós teremos a presença também de 30 vans da associação dos proprietários de vans. As outras empresas também nos fornecem ônibus, mas em menor quantidade. Então, esse é o maior problema que nós temos. Depois de 16 quilômetros, chegamos ao final da caminhada. Agora, só ano que vem, voltaremos a presenciar esta manifestação de oração e penitência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí